E a nova ministra, Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, causou polêmica durante uma declaração em Brasília. É uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste roupa! E o Subaia News, claro, veio ao centro de Teixeira de Freitas saber o que o povo está pensando sobre essa declaração. E para me ajudar nessa missão, nós trouxemos da Patrulha Mirim a Ana Clara. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Rafa. Você está preparado para essa missão? Sim. Vamos lá? Vamos. Acompanha a gente. Marcos, o que você pensa sobre o que a ministra disse que menina veste rosa e menino veste azul? Eu acho o seguinte, o homem vestir rosa é complicado porque muita gente repara isso, eu acho que o homem deve vestir branco, azul, menos rosa. A rosa deve ficar para as meninas mesmo, entendeu? A parte feminina que deve usar rosa, eu acho. Bom, estamos com a Alcobacência aqui em Teixeira de Freitas, eu quero saber dele. Amigo, homem tem que vestir só azul, mulher tem que vestir só rosa, as pessoas estão compreendendo a ministra errado, o que você achou da declaração? Não, o homem tem que vestir de qualquer jeito, né? Tendo do gosto dele, né? Veste rosa, branco, azul. Você tem a escolha dele? Você tem roupa rosa lá no seu guarda-roupa? Não. Usa? Duas roupas rosa que eu uso. Combina bastante? Combina. Ou seja, todo mundo veste o que quiser, o que tiver no guarda-roupa. É, veste o que quiser no guarda-roupa, né? Tá certo. Meu amigo, ele gosta de vestir rosa também. Inclusive, tá vestido de rosa, né? Inclusive, tá vestido de rosa. Bom, estamos aqui agora com a Simvalda e ela está de rosa. Simvalda, o que você acha sobre menina tem que usar rosa e menina tem que usar azul? Não, eu acho que é o gosto de cada um, né? Se é rosa, às vezes a pessoa gosta de rosa só porque é menino não vai usar rosa. Só uma coisa unissex, né? Homem e mulher. Aí eu estou de rosa hoje, amanhã eu posso estar de azul. Eu não sou homem, eu sou mulher. A pessoa usa aquilo que pode usar. Ele que vai determinar a vida dele. Ana, você tem percebido que as pessoas estão com opiniões diferentes aqui em Teixeira de Preço? Existe a gente que acha normal, outros acham que o Estado não deve se meter nessa história. Mas ainda dá tempo a gente ouvir mais gente aqui, hein? Dá. Vamos lá? Vamos. Vamos comigo. Vamos ouvir agora a opinião de uma mãe. Mãe, fala pra gente. Nós estamos diante de muitas declarações polêmicas nesses últimos anos. Por exemplo, menina veste rosa, homem veste azul. O que a senhora, enquanto mãe, acha desse tipo de declaração? E como a senhora compreendeu essa mensagem da ministra Damares? Eu acho que enquanto criança, né? Tá no poder dos pais, né? Agora chega uma determinada idade que eles, se quiser, eles bem se decidem, né? Se ele quiser usar rosa ou azul, quem vai impedir, né? A gente usa o que a gente quiser, né? O que se sentir melhor, né? É, eu acho que é assim. Mulher veste rosa e o homem veste azul. Aí ela pôs o negócio, tipo, o racismo, né? Aí o pessoal não gostou, né? Sempre, né? Sempre a mulher gostou do rosa, né? E o homem gostou do azul. Então, eu acho que é uma bênção de Deus essa ideia. Uma bênção de Deus, Pai. Gente, final de mais um quadro aqui no Subaia News. Eu contei pra essa missão com a participação dela, Ana. Percebeu que as pessoas tiveram opiniões diversas aqui, né? E já quero te agradecer. Espero contar com você de novo em uma nova missão. Foi muito bom aqui, amei. Espero voltar de novo, hein? E pra você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Tchau. Tchau.